Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje Clash of Clans, mano! Muito top, eu tô aqui no clã Bankai, rapaziada me chamou e falou Cara, dá uma olhada nesse farm E eles me mostraram a lista, cara O farm deles tá espetacular, eu recebi vários prints do clã deles Eles farmando, olha isso que tesão Olha que delícia Ouro, Elixir, a vontade, mano Meio milhão de ouro 850 mil de Elixir E quase 5 mil de Elixir negro Então, não me leiam com o papagaiado e já deixa aquele like aqui pra fortalecer É nóis, rapaziada! Vamos para o ataque para limpeza, né? Para a coletagem de... nem sei se existe coletagem É... a coleta de ouro Elixir e Elixir negro, moleque Mas ele não brincou Ali o... o mano Alves do Bankai Foi pra arregaçar Olha o que ele levou de corredor, moleque Entrou por um lado ali com... é... os... os heróis Os magos E aqui pelo outro lado ele entrou com corredores arregaçando tudo Então as defesas do lado de cá vão ser aniquiladas Ele tem um golem lá no meio Que tá chamando a atenção das... das bestas Que são defesas que podem trazer também trabalho Podem atrapalhar E por isso ele vai tranquilamente levando os corredores Destruindo todas as defesas sem problemas algum, cara Olha isso daí, cara O Elixir negro vai caindo, ó 4.200 Olha que delícia, mano Olha que delícia Ai, que delícia, cara Mano, que loucura Rapaziada, olha que farm top Então eu já sugiro pra vocês Farmem, mano Farmem porque tá muito bacana Várias contas banidas Aproveita o momento, rapaziada Não é toda hora que a gente tem muita vila assim Cheia de recursos, rapaziada E outra Com essas mudanças que o Clash of Clans tá anunciando, cara Só tende a melhorar a loucura Vai ter ataque, ataque, cara Todo mundo com armazém cheio Com coletores lotados, cara Vai ser uma doideira total Tipo Corrida do Ouro, tá ligado? Vai ser uma loucura, rapaziada E aí, olha o final, mano Que delícia Sobrou 300 de cada Agora 200 de cada ali, ó Pra roubar O outro lado ali Até o Golem tá roubando, moleque Cê é louco Olha que doideira E vai caindo ali, ó Elixir agora 100 mil nessa Nesse coletor Que delícia, hein, mano Olha isso daí, cara Quase um milhão de Elixir Numa atacada só, cara Que bacana, hein, mano Top demais, né, rapaziada Então é isso daí Se você tá curtindo O momento de farm No Clash of Clans Já deixa aquele like Aqui embaixo Não esquece de se inscrever No canal Se for a primeira vez É nóis Seja bem-vindo Fui E aí